Vai logo, pai! Estaciona, meu Deus do céu! Não aguento mais ficar esperando, que dificuldade! Calma, filho! Calma! Sem querer eu fui o banco passageiro, eu tava procurando uma coisa... Ei, cuidado, pai! Bateu! Nossa, arriscou o carro todo! Não? Não, era só impressão sua, pronto! Nossa, chegou muito perto! Meu Deus do céu! Pai, você é muito ruim esse negócio de estacionar! Estacionei certinho na vaga, filho! Nossa senhora! É o pior estacionamento do mundo, você! Meu Deus do céu! Não, filho, eu sou muito habilidoso! Eu lembro na autoescola, todo mundo falava, nossa, você é o melhor aluno! Não era o pior, era o melhor! Pai, pelo amor de Deus! Você, como um estacionador, é um ótimo pai, viu? Obrigado, filho! Eu não sei... Não, pera! Nossa, filho, você tá me zoando? Não! Você é louco? Eita, pegou! Ô, pai, eu tomei um monte de água antes de fazer o teste de urina aí nesse negócio louco, esse exame aí de mijar aí! Tem que mijar no teto, né? Não! O que no teto, filho? É num potinho que a mulherzinha vai te dar, ou o homenzinho, e você vai só mijar lá e pronto! Ah, tá! Beleza! Ah, e não fala mijar! Fala fazer xixi! Só nós pode conversar assim, tá? As pessoas não podem achar que você é uma criança! Tá bom, papai! Tá bom! Fala mijar, entendeu? A gente vai falar com a mulherzinha ali! Ah, tem uma mulherzinha louca aí, né? Olha essa aí! É, essa mulherzinha mesmo! Fica aqui sentadinho, filho! O papai vai conversar! Tá! Tá? Uhum! Oi, moça! Oi, bom dia! Então, eu vim trazer meu filho aqui pra ele tomar vacina e fazer exame de urina! Ah, vacina! Sim, sim, sim! Exame de urina! Ô, papai, que que é esse negócio aí? Vacina? Não, filho! Não é nada não! O senhor ouviu urina! Urina! Ah, urina! Urina? Sei lá, que é isso! Exame de urina, xixi! Senhor, qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Ui! Ah, sim! Senhor Ui! Trouxe o filho Rick, né? Ah, sim! Então, teve um imprevisto? A doutora Maria não está aí hoje! Você terá que passar com o Jean... É, com o Jean! O médico Jean! Meu Deus! O Jean não! Aquele que eu gritei o monte uma vez? Ai, não sei, senhor! Não sei! É só você subir pelo elevador terceiro andar, tá? É a primeira porta indo reto! Tá bom! Ah, eu também tenho um exame de urina, tá? Pra fazer! Tá, tá bom! Tá só subindo! Tá, beleza! Filho, vamos lá? Vamos, papaizinho! Onde que é o bagulho? É só subir no elevador, filho! A gente vai fazer o exame de urina, tá? Então não precisa ter medo nem nada! Ah, vou mijar um monte, meu Deus do céu! Eita, pega! É, papai! Chegou, acho! Minha chapanada de novo! É, filho! Chegou! Você viu que legal subindo? Nossa, foi tão rápido que eu nem entendi nada! É o maior legal esse elevador! E você viu que legal esse elevador? O chão dele? Olha lá, filho! Sim, é bonitinho esse negócio! Aqui é meio estranho, mas é legal também! Não parece uma escada rolante? Aquelas escadas rolantes só que indo e voltando? Olha lá! Aquelas esteiras loucas, né? E aí, filho? Você tá prendendo a perna, filho? Mentira! Tá louco, meu Deus! Nossa, papai! Isso é muito joeiro! Então, filho, vamos lá no médico agora! Tá, é aqui que eu mijo? Não, calma! Vou mijar aqui no cantinho! Vou mijar, pode? Não, não é aqui pra você mijar, filho! Tá louco? Eita, pega! Tá, é! Mijar onde, então? É... Calma aí, eu vou chamar o médico, vou sentadinho, tá? Tá bom! Negócio demorado, caramba! É! Alô! Oi! Então, eu vim aqui... Eu não sei se já tá marcado aí, eu vim trazer meu filho pra... Ah, sim! É o paciente que tá vivo ainda, senhor Rick Marim. Entre aí, vem, entre! Vem, é senhor Rick também! Paciente que tá vivo ainda? Vem, vem, entre! Entre! É porque é da última... Nada, filho! Você teve sorte daquela vez que sobrevivesse daquela injeção, o Iferoide? Sim, ó! Também no tamanho da injeção que você aplicou em mim! Sim, sim, relaxa, relaxa! Como é que é que ele fez, pai? Ah, é o filho, é... Ele falou... Enfim, ó... É invenção, é invenção, não é injeção. O teu filho tem que fazer o exame do xixi, mas... Que exame do xixi? Uma ova? Vamos direto pro ponto final. O negócio é o seguinte, eu tô aqui com essa agulhinha aqui, só que eu não vou usar essa agulhinha aqui porque é muito pequena, então eu vou usar essa aqui, ó, pra doer mesmo. Ah, no meu papadinho? Filho, ele só brinca, filho, não dói não, tá? Teu pai vai tomar também? Então senta na cadeira, vai. Toma assim, como assim meu pai vai tomar também? É pra mim isso aí? Ó, ó, vai ser o seguinte, garotinho. Então, olha aqui, filho, deixa eu falar. Você lembra que o pai falou que você tem que tomar a vacina? Que se não, você vai acabar ficando doente demais? E aí você não vai conseguir mais brincar. Você vai morrer, eles vão te matar se tu não tomar a injeção. Eles vão te matar se você não tomar a injeção. Para, se... Vai, socorro, meu Deus, ele vai me matar. Deixa eu falar com o meu filho. Para de botar medo nele, por favor. Eu vou falar com o seu superior, que você fica colocando medo nos pacientes. Ah, sim, mas eu sou o superior aqui, tá? E esse é o meu próximo... Desse lugar, mas eu sei que você tem o superior, você acha que eu não sei? E outra, você vai tomar a injeção também, tá? Nossa, meu papai tá pegado. Não, mas eu não quero tomar a injeção. Filho, mas eu vou te mostrar, não dói. Ele só é falador, ele não faz nada, não. Como assim, papai? Ele fala demais, entendeu? Tipo, ele só quer botar medo nas pessoas. Porque eu não sei, eu acho que ele é do... Sei lá, ele tem problema na cabeça. Mas ele é um bom doutor, entendeu? Ah, mas eu acho que eu entendi. Você vai tomar a injeção e eu vou fazer xixi no potinho. É isso mesmo? Não, filho, na verdade, você vai tomar a injeção e fazer xixi no potinho. O xixi não precisa mais, o xixi é parte chata. Como assim? Precisa sim, eu preciso saber do exame do meu filho. Eu mijo aonde, então? Então, é o seguinte, eu vou tomar primeiro. Depois você vai fazer xixi. Filho, fica ali fora que eu vou mostrar que não dói, entendeu? Eu vou lá, eu vou tomar a injeção. Ó, sim, ó. Vai ver muito chai. Só deixa eu mostrar uma coisa. Tem três agulhas. Tem essa agulha aqui. Tem essa aqui. Que? O que é isso, meu Deus? Não, pai, eu não quero. É o teu pai que vai tomar primeiro, garoto, relaxa. Eu vou te mostrar, eu vou tomar com a maior ainda, pra você ver que não dói. Não dói, filho, é tudo... Nada a ver isso. Eu duvido, vai doer muito, pai. Senta aí na cadeira, vai. Senta. É pra ser de mentirinha, tá? Não é pra você botar medo nele. Deixa eu abrir aqui, eles nem vão ver. Vou ver pela frestinha aqui. É uma criança. Vou ver pela fresta. Licença, garoto. Ah, tá, desculpa. Ah, enfim. Ah, deixa eu... Ó, três, dois, um, e... Ai! Ai! Ai, tá doendo muito, meu Deus. Segura, segura. Ele tá matando meu pai, galera. Alguém, socorro. Socorro, meu Deus. O vocês tá fugindo, caça ele. Eu queria a Maria, eu queria a doutora Maria. Viu, filho, nem doeu. Filho, nem doeu. Eu gostava dessa aqui, ó. É aqui a Maria, a outra médica. Eu não quero esse cara, não. Olha isso, olha o tamanho do negócio. A injeção dela só tinha água. Pai, eu tô com fome, papaizinho. Filho, calma. Deixa eu explicar pra você. Ó, você viu lá, o papai nem fez nada, nem fez cara feia. Né? Então, você viu que não dói, filho. Vamos lá. Não, pai, não é legal. Ai, meu Deus do céu. É que eu não posso tomar outra pra te mostrar, entendeu? Tá, tá bom. Porque senão eu vou ficar doido. Tá, calma aí. Vem cá, vocês. O que é isso aqui? Toma. Com a sua mão. Você é um louca! Ataquei vocês. Eu fiquei lerdo. Nossa, que negócio legal aqui. O que era isso, doutor? Eita, pega. Tem um raio de fio aqui. Cadê esse garoto? Vou apertar o botão. Filho, sai daí. Nossa, apertei. Apertei! De dentro, aqui, dentro, aqui. Meu Deus do céu. O filho, você vai ser doido. Eita, pega. Já tá tão... Ai, o filho daqui, meu Deus. Tá atacando tudo o bagulho. Ai, meu Deus. O teu filho vai ficar doido agora. Meu Deus. Não pode ser. Nossa. Relaxa, relaxa. Eita, pega. Ele tá meio sedate. Nossa, o que que tá acontecendo aqui dentro? Dessa máquina. Tá dando uns pipocos, louco, aqui. Ô, vocês não vão me... Vocês não estão entendendo nada aqui. Já tá acontecendo. Eu não acho, senhor. É porque ele tá aí. Nossa, senhora. Isso já tem ele. Senhor, ele tá agora meio ruim. Ele tá meio dormindo, assim, agora. Ai, meu Deus do céu. Ai, pai, tá me dando um negócio louco aqui. Posso dar a injeção nele assim, garoto? É, calma. Doutor, para de ficar empurrando o filho. Ele é bem esperto. Ele sabe o que fazer. Ai, não vai saber agora. Pode apostar. Eu não tô entendendo nada. O que que está acontecendo aqui nesse lugar? Filho, filho, calma. Filho, fica quietinho. Eita, pega. Nossa, eita. Eita aqui na cadeira, garoto. Agora é o momento de a gente poder dar a injeção dele, já que ele tá meio tranquilizado. Uou, uou. Não, você vai ver se ele ficar pior. Não vai, é só uma injeção. Tu sabe disso. Tu morreu, não. Doido. Doutor, então você dá a injeção nele, enquanto eu vou fazer xixi. Aonde que é o banheiro? O banheiro é lá do lado, segue ali, vira à direita e sobe pra cima, dá dois pulos na esquerda. Eu tô bem louco. Ó, garoto, eu vou te dar S com essa aqui, ó. Eu quero o chiclete. Então, três, dois, um e... Ai... Ai, meu Deus! Calma, filho. Tão me matando. Calma, filho. Tão me matando, minha pessoa. Filho, aonde você tá? Filho, aonde você tá? Eita, eu estou bem louco. O cara queria matar a minha pessoa. E o meu papai deve estar no banheiro. Cheguei ali em cima, já tá escurecendo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê meu filho? Filho, o que você tá fazendo? Filho, não... Se ele se apavorar, ele vai cair. Olha, tem uma planta lá embaixo. Filho. Meu Deus do céu, minha vida não faz mais sentido. O papazinho, o que você fez? Você não me salvou. Lógico, você é um doente da cabeça. Você não me salvou. Ficou na máquina de raio-x. Eu fiquei muito tonto com o raio-x. É, não deu tempo. Deu seguir você no elevador, né? Esse médico biruta queria matar nós. Eu tenho que dar outra injeção nele? O médico biruta queria matar nós dois. Nossa, esse médico é o mais retardado que eu já vi na minha cabeça. Tá bem nessa agulha aqui, ó. Tamanho de um trem. O cara que ele enfia uma agulha em mim do tamanho de um Porsche, meu Deus do céu. Ele não quer ganhar dinheiro. 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 Eu vou pegar esse carro aqui de vocês também, falou. Cadê? Não, meu carro não. Eu tirei carteira ao outro. Calma. Meu Deus do céu. Olha, o médico é maluco. Ô, Jean, dá uma carona. O carro já era. Meu Deus, pessoal. Pra quem não entendeu nada, isso aqui no Ruzorded tem o pai e tem o filho, né? E é o seguinte, dessa vez o papai levou o filho pra tomar a vacina. E eu não queria tomar a injeção, mas o médico era doente mental. Ele queria enfiar um bagulho louco ali, ó, do tamanho de um braço no em mim. Não dá, não. Meu Deus do céu. Eu ia morrer daquele jeito. Aí eu fiquei doido, saí doidão pulando lá do prédio e morri. O papaizinho ficou mijando. E papai... É, não deu tempo. Sabia que quando o elevador fecha, ele demora um tempo pra descer de novo? Nesse tempo foi o que você se jogou lá, não deu tempo. Então foi isso, pessoal. O Jean foi o médico, né? O Ui foi o meu pai. E, mano, dessa vez o bebê se matou. O Ui não conseguiu me salvar, né? Eita, pega, vamos me matar atropelado. Então deixa o like aí. Eu sou um pai muito bom, mas... Não deu, filho. Não deu dessa vez, né, mano? Minha sede social está na descrição aí, mano. E o galo do I e do Jean também está aí na descrição, mano. Ah, não me matou. A gente não se matou nada, rapaz. Você não fez nada, não. Eu me matei sim, depois que você se matou. É que você não viu que você estava morto. Ah, então faz sentido. Então falou, galera. Até mais. Tchau, tchau, tchau.